Olá, meu nome é Aldo Lucion e nesta aula de hoje eu gostaria de analisar os reflexos, estudando o papel da medula espinhal sobre os reflexos. É uma aula introdutória sobre os movimentos que nós podemos realizar. Para esta aula, alguns conhecimentos prévios são importantes, especialmente a fisiologia e a bioquímica da contração da musculatura esquelética. Gostaria de enfatizar que nós vamos nos ater aqui nesta aula apenas às contrações dos músculos esqueléticos ou estriados, não de outros músculos, por exemplo, músculo liso ou músculo cardíaco. Nós vamos focalizar nos músculos esqueléticos. E para tanto a histologia dessa musculatura é importante como conhecimento prévio e também a organização anatômica da musculatura esquelética entre músculos flexores, extensores e assim por diante. Esses são conhecimentos anteriores que me parecem importantes. Tipos de movimentos que os nossos músculos esqueléticos podem realizar. Nós podemos classificar os movimentos que nós realizamos em três tipos. Os movimentos ditos reflexos, os movimentos automáticos e os movimentos voluntários. Os reflexos são respostas a estímulos do meio ambiente atuando sobre receptores específicos. Ele essencialmente é uma resposta motora a um determinado estímulo. Os movimentos automáticos, eles têm uma geração própria interna. Os exemplos mais evidentes na nossa vida são os movimentos de respiração. A inspiração e a expiração do ar são movimentos automáticos gerados centralmente. Além disso, os movimentos de caminhar, por exemplo, a deambulação é considerado um movimento automático. E os movimentos voluntários são os movimentos que nós fazemos ao longo da nossa vida e tem a sua origem também internamente lá no nosso sistema nervoso central. Aqui eu gostaria de enfatizar um aspecto importante, que é o seguinte. Nossos músculos esqueléticos, eles não são capazes de se contrair sem a presença do sistema nervoso. O sistema nervoso é necessário para a contração da musculatura esquelética. Necessário, se alguma doença afeta o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central ou algum tipo de comprometimento das vias nervosas, nós teremos uma paralisia, nós teremos uma redução e muitas vezes uma atonia, ou seja, não há contração muscular sem a participação do sistema nervoso. Portanto, o sistema muscular esquelético, o seu funcionamento é absolutamente dependente do sistema nervoso e nós vamos começar a analisar agora aqui o papel do sistema nervoso na geração desses movimentos, mais especificamente dos reflexos. Os reflexos, reflexo é uma resposta a um determinado estímulo, ou seja, necessita de um estímulo. E, portanto, os reflexos também necessariamente envolve um receptor, ou seja, uma estrutura especializada em processar aquele estímulo do meio ambiente. Os reflexos proprioceptivos, que nós vamos nos ater mais detalhadamente nessa e em algumas outras aulas, eles envolvem estrutura e mecanismo neural de retroalimentação, de correção dos movimentos através de informações sensoriais proprioceptivas. O que tudo isso quer dizer? Os reflexos proprioceptivos são reflexos de correção dos movimentos. Eles envolvem receptores localizados dentro dos músculos ou também nas articulações ou nos tendões e que eles, por uma via de retroalimentação, ou seja, eles entram no sistema nervoso central e dali eles saem, essa informação sai dali, atua sobre o músculo corrigindo o movimento. Em essência, é um reflexo de correção do movimento, mas necessita do erro inicial, que é o estímulo inicial que desencadeia esse reflexo. Nós podemos realizar, basicamente, isso é uma classificação assim para se estudar, basicamente, dois tipos de movimentos do ponto de vista do controle do sistema nervoso. Do ponto de vista do controle do sistema nervoso, nós podemos ter duas grandes categorias de movimentos. Os movimentos que são gerados centralmente, eles são gerados centralmente e eles atuam sobre o músculo. Por exemplo, nós vamos realizar um determinado movimento, pegar esse objeto aqui com a mão. Há uma informação central que ela atua sobre neurônios aqui na medula espinhal e esses atuarão sobre o músculo, ou músculos apropriados, e executam o movimento. Ele tem essa geração central. Já os movimentos que envolvem um sistema de retroalimentação, eles são um pouco diferentes. Eles são, esses movimentos, são gerados por estímulos atuando sobre receptores. Por exemplo, a pessoa quer segurar um determinado objeto com a mão. Esse objeto tem um peso. Ele exerce um certo peso aqui sobre a musculatura. Portanto, os músculos devem exercer uma certa força. Se a pessoa não quer que o objeto caia no chão, ela tem que fazer força para ele não cair. E esta força exercida pelos músculos, ela é sinalizada por este estímulo periférico. Ou seja, este estímulo periférico é um sinal que penetra no sistema nervoso central e informa nosso sistema nervoso central, por exemplo, do peso aqui do objeto. Ele dá a informação de campo, dizendo entre aspas, ou seja, lá da periferia a informação é enviada para o sistema nervoso central informando para o cérebro, oh, o peso desse objeto é tanto, esse peso é menor do que o nosso cérebro lá imaginava. Que fosse. Então, esses dois sistemas, esse sistema de alimentação central e esse sistema de alimentação periférica, eles interagem em qualquer movimento que nós fazemos. Em qualquer movimento. É uma combinação dessas duas participações do nosso sistema nervoso central. E existem sistemas aqui, ou seja, estruturas lá no nosso sistema nervoso central. Por exemplo, o cerebelo é a estrutura essencial, ele funciona como um comparador, ou seja, comparador. Ele compara a intenção do nosso movimento, ou seja, lá o nosso cérebro quer executar um determinado movimento e ele compara essa informação central com a informação periférica, do lado sinal real, ou seja, do peso efetivo do objeto que nós queremos segurar. Então, ele é um sistema que integra tanto as informações centrais geradas aqui centralmente, lá no nosso desejo, no nosso córtex cerebral, por exemplo, com as informações oriundas lá da periferia. Ele integra de tal sorte que o movimento gerado finalmente por essa conjunção de funções é o mais adequado e apropriado para a situação do momento que a pessoa, do movimento que ela quer realizar. Os reflexos próprios-septivos, como nós vimos alguns minutos atrás, um dos reflexos próprios-septivos fundamentais na nossa vida, nós fazemos, nós utilizamos esse reflexo em qualquer movimento que nós fazemos, é o chamado reflexo miotático ou de estiramento. Este reflexo miotático ou de estiramento, ele envolve um receptor chamado fuso muscular. O estímulo, o estímulo que excita, que estimula o fuso muscular, é o estiramento do músculo. Aqui, eu vou fazer um parênteses mais ou menos como está ali. Não é um estiramento patológico, porque talvez vocês tenham ouvido falar que o jogador lá de futebol teve um estiramento. Aquilo lá, ele teve uma alteração excessiva da musculatura ou dos seus tendões. Ele teve um distúrbio, uma disfunção do sistema. Aqui, estiramento muscular significa simplesmente aumentos de comprimento do músculo. Então, alterações de comprimento do músculo são percebidas por este receptor chamado fuso muscular e essas alterações voltam lá, retornam para o sistema nervoso central, informando, portanto, o comprimento em que o músculo está. E, obviamente, o comprimento de um músculo é essencial para qualquer movimento que nós fazemos. O comprimento que ele tem é fundamental para o movimento. A resposta reflexa, a resposta motora reflexa da estimulação deste receptor fuso muscular é a contração do músculo, onde está o receptor. Ou seja, se o receptor for estimulado por um aumento do seu comprimento, por um estiramento, a resposta reflexa, ou seja, a resposta a este estímulo é um encurtamento desse músculo, é a contração do músculo. É, em essência, um sistema de correção. O músculo aumentou de comprimento, o que o nosso sistema nervoso faz? Volta à posição original. Ele sempre tende a trazer para a posição original. Claro que tudo isso é integrado com outras informações do nosso sistema nervoso central, de tal sorte que os movimentos são adequados à situação que é necessário. Essa figura aqui, possivelmente, todos vocês já viram, é a maneira, é uma das maneiras, na verdade, de se mostrar, de se analisar o reflexo de estiramento. Então, aqui nós temos uma pessoa sentada, se percute, se bate assim com o martelinho, é um martelinho que na ponta, aqui nessa parte aqui, tem uma borracha que percute o tendão. Aqui embaixo nós estamos vendo em detalhes, em esquema. Então, aqui está o músculo quadríceps da coxa, esse músculo da coxa. É um músculo extensor, é um músculo essencial para a gente ficar de pé. Todos nós, quando ficamos de pé, nós estamos contraindo esse músculo. Então, esse músculo quadríceps da coxa, ele se insere no osso, aqui na perna. De tal forma que, quando esse músculo quadríceps se contrai, ele faz a extensão da perna e, dizendo em outras palavras, estica a perna e a gente se mantém de pé. A percussão com esse martelinho aqui, cuja ponta é de borracha, neste tendão do músculo, nós provocaremos um aumento brusco do comprimento do músculo, porque a gente empurra esse tendão aqui para dentro, aumenta o comprimento do músculo e esse aumento de comprimento do músculo é lido. O fuso muscular tira uma fotografia desse aumento de comprimento, ou seja, sinaliza o aumento de comprimento do músculo e essa sinalização é transformada num potencial de ação que penetra no sistema nervoso central por essa via aferente, uma via sensorial, e essa via aferente faz sinapse com o neurônio motor aqui na medula espinhal que, por sua vez, volta, retorna para o próprio músculo onde está o receptor e provoca a contração do músculo. Então, aumento de comprimento do músculo tem como resposta a contração desse músculo, é uma correção. Este é o único reflexo na nossa espécie que envolve apenas uma sinapse. É muito rápido esse reflexo, muito rápido e muito sensível. Esse receptor é extremamente sensível. Nós vamos analisar em outra oportunidade detalhadamente esse mecanismo que eu estou mostrando mais resumidamente nesse momento. Além disso, qualquer contração muscular de um músculo agonista, que é o músculo que está exercendo o movimento, isso é uma definição, o músculo agonista é aquele que naquele momento está exercendo o movimento, ou seja, ele está se contraindo. Os músculos antagonistas são aqueles que se opõem àquele movimento do músculo agonista. São chamados de antagonistas. Esse músculo antagonista deve ser relaxado. E esse relaxamento dos músculos agonistas é uma função do sistema nervoso central. Os músculos não funcionam sem a participação do sistema nervoso, ou seja, eles precisam ser relaxados. E esse relaxamento do músculo antagonista se chama inibição recíproca. Se chama inibição recíproca por razões óbvias, porque enquanto o músculo agonista se contrai, o antagonista deve ser inibido. Ou seja, o músculo recíproco, o músculo antagonista, é inibido enquanto que o agonista for contraído. Isso em qualquer movimento que nós realizamos. E essa inibição recíproca ocorre, porque existe aqui na medula espinhal, esse interneurôniozinho pequeno aqui, que ele é inibitório. Ele inibe o motoneurônio alfa do que inerva o músculo antagonista. Isso se chama inibição recíproca, que ocorre em todos os movimentos. Bom, isso aqui é, em resumo, o reflexo miotático ou de estiramento, que nós vamos ainda analisar mais aprofundadamente noutra oportunidade. Como resumo desta aula inicial, eu gostaria de enfatizar que os movimentos podem ser gerados centralmente, lá no nosso sistema nervoso central. Os reflexos musculares são movimentos em resposta a estímulos que atuam sobre os receptores. Sobre os receptores. Ou seja, é necessário estimular o receptor para se obter um reflexo. Os reflexos são mecanismos de retroalimentação, ou seja, mecanismos de feedback, mecanismos corretivos. O fuso muscular é o receptor do reflexo miotático ou de estiramento e eu gostaria de enfatizar isso como um ponto muito importante para o que nós estamos vendo nesse momento e veremos em outras oportunidades também. Era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção.